Vídeos gravados, CR7? Tá ligado, rapaziada. O bagulho é o seguinte, estamos aqui comprando um lanchão aqui. Nossa, a mulher vai ficar rica agora. O lookinho vai me patrocinar aí. Eu dou R$2,00 pra cota. Eu dou um vale-chalés, banheiro de água. O que que adianta? Não, o que que é isso? É, pra entrar R$1,00. Estão inteiros aí? Ó, tô ganhando dinheiro agora. E R$1,00 da cota. Vamos ver, vamos abrir a carteira das moedas. Vai, vai. Não, é toda, vai. De todas, né? Ó, se eu fosse o Izo, eu começar a fazer o pedido aí, tá? Aí, tá bom. Se eu fosse o Izo, eu já começava a pedir aí, cara. Ixi, eu tenho moeda de R$1,00 pra poder vender. Vai tentar achar o dinheiro perdido lá do Arthur. Ó, Galã, não acha dinheiro perdido não. O que que você tem na cabeça? Ele, o que que é isso? Então vai perguntar, rapaziada, ó. Vai pegar o simplesão. Ó, mas do Arthur, você tá vendo esse vídeo? Ele perdeu R$20,00, cara. Eu vou me inscrever no canal, aí ela vai ver. Eu vou mandar pra ela o link. Não, aí eu bloqueei esse erro. Aqui, Arthur, R$20,00, velho. Enfim. Olha o que é isso, olha a inteira da coca. Enfim, rapaziada, ó. Você vai pedir todo mundo simples? Não. Não, sei lá. Vai pagar a conta sozinha, tá louco. Ó, vai fazer a boa de moedas. Vai. Quatro, dez, vinte, trinta, quarenta. Quatro, cinco, cinco. Que cinco? Você tirou cinco? Cada um pede o seu, Tião. Não soma dos outros, não, velho. Cada um pede o seu aí. Ô, moleque, é só pedir o caderno. Quatro e quarenta. Quatro e quarenta deu aqui, ó. Pra entrar da coca. Os caras fazem confusão demais. Os caras é boas, os caras vão inteirar. Nós, Deus, o time de trancional, pra não precisar dar nada aí. É jornalzinha. Vamos comer na conta do patrão, velho. Tradicional, velho. Os caras fazem confusão. Meu Deus do céu. Eu vou pegar um bauro tudo ali, ó. Hã? Pegue um bauro tudo. Ó, você tem que pagar só. Não, velho. Eu peguei um X tudo. Vou pegar um X tudo, Luiz. Aí, ó, agora eu tô feliz. Quando o Gustavo come... Aí sim. Ô, Fravinho, eu desconheço pessoa que faz mais confusão do que esses moleques, velho. Eu também. Meu Deus, cara. Simples assim, ó, Luquinha, ó. Dinheiro da... Quatro e quarenta já tá aqui. Quatro e quarenta tá aqui. Tá aqui, ó. Tem sete já. Faltam o resto. Ó, aí, tem dois aqui, ó. Eu tenho vinte e cinco centavos aqui. Não, tem seis. Eu tenho vinte e cinco centavos. Tem seis. Eu não perdi. Vai, quem faz a boa. Ó, os caras relaxados. Olha os caras faz, mano. Quem faz a boa. Esse cara é mais relaxado. Tá, Luquinha, ó. Tem vinte e cinco centavos pra ajudar. O quê? Eu deu um real. Você já pagou? Não, eu dei um real. Eu não vou dar um pouco de cinco centavos, não. Aqui, ó. Ó, quer vinte e cinco centavos pra prestar, rapaz? Eu tô. Tem pra trocar aí, porque eu sou... Tem dinheiro pra trocar, não. Tá achando que eu sou bando? Tô. Ó, nove real. Quem dá mais? Vê doze. Vê doze. Quem dá mais? Se eu fizer a troca, eu não posso dar tudo que eu tenho. Sobrou dois real, aqui. Nove vinte e cinco. Nove vinte e cinco, ainda mais. Eu tenho dez. Tô, tô. Aí, ó. Então, pega os nove vinte e cinco, aí. Tô, Tô. Pega os nove vinte e cinco, aí ele te dá, você dá o dez. Não, vai dar um real, não. 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 Ó, não quer? Ó, não quer. Não, quer assim, quer assim. Um real, tô te dou um real. Aqui, o cara ia dar um real. Eu preciso de um real pra pagar. Aqui, você me dá tudo, entendeu? Você me dá nove real. Você quer? Aí, já viu? Aí, ó. Eu peguei uma nota aqui. Já dá hora, falta um real pra mim. Ele tá... Ó, aqui tem... Quartava, quartava dois real, mano. Quartava dois real. Deixa eu dar. Fala o prego da nota de dez pra ele. É, meu senhor. Ó, escuro. Ó, me dá todas essas notas, que eu te dou a minha nota de dez, porque eu preciso. É doze. É doze. Fala a boca. Ó, bú. Ele quer nove, vai faltar três. Se ele tem dez, falta dois. Não é muito chão, velho. Bate a cabeça na parede. Quanto que já tem? Não tem nada, Daniel. Não tem nada. Dinheiro, não tem nada. Não, nem sei. Dois, nove, dez, onze. O Braminho falou assim, ó. Falta um. Quando vendeu o dois, três, falta dois. Quanto que eu tenho aqui? Quanto que eu tenho aqui? Eu tô loucou. Sete. Aqui tem quatro. Quarta é vinte e cinco. O Braminho falou pra me partava o outro. Quando vendeu, eu dei dois. Depois ele falou pra me partava seis, hein? Não, então, não falta um real, ué. Tem vinte, eu boto quarenta. Olha aqui. O Braminho, acho que ele jogou moeda, ó lá. Quanto mais dinheiro você dá pra ele, mais falta. Seu Farrinho pegou meu dinheiro. Verdade. Com C, devolve. Ah, quem quer saber de aniversário? Eu dava dois, eu dei dois. O Braminho deu um agora. Não, viado. O Gordinho vai dar dois. Dá um real aí, ó. Dá um, que tira um real. Dá esses dez. Do borso. Dá dez aí. Não, eu te dá nove. Deixa eu ver se tem moeda no bolso. Não tem. Dá, dei, eu te dá nove. Foi o que eu falei, né? Seu ful. Levou nove. Nossa, caralho. Deu cinco e uma nota de dois. Seu sete. Eu consigo entrar na coca? Um real só, mas se ful. Um real só. É, que eu tenho mais dinheiro. É, que eu tenho mais dinheiro. É, que eu tenho mais dinheiro. Milhor, Flavinho deu um ano de cinco. Sete. O Daniel deu nove, que eu tenho mais três. Toma. Toma, toma. E quanto você ficou, Daniel? Com quanto você ficou? Com nove. Não, eu vinguei com nove. Ele queria mais três. E aí, não deu nada. É, o Lula daqui não é sempre... Enfim, o que que tá acontecendo? Nem eu sei o que aconteceu. Você ficou pra mim. Eu nem conheço esses caras, não. Ficava aqui. Aí, agora. Comprou o guarda. Olha o que o Daniel queria fazer. Ele dava os dez pra vir. Tem doze mesmo. Aí, ele pegava os doze da coca e comprava a coca. Ele ia ficar com dez prejuízos. É, não tem nem mieda. Ladrão demais. Ganhou o troque. Queria mais três reais na duca. Aí, ó. Do Bob. Soca o cabelo. É, não é 25 centavos. 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 Não, o Fabinho pior é o seu cabelo. É, não é 25 centavos. É, não é 25 centavos. Aí, aqui. Se eu dar vim pro Fabinho, ele quer mais 40. Nossa. O Fabinho deu uma nota assim que foi fortadinha. O que? Eu te dar vim 21 aqui. Não. A cabeça tá explodindo. Como aí? Machuca aí, vai. Machuca. Hã? Machuca. Você tá dando o teu lanche pros inscritos? Posso. Pega um peda aí. Ó, o gigante já fez a boa aí, ó. Lixo no lixo, rapaziada. É, depois aí que comer aqui, ó. Todo mundo vai cair o seu. Permendar uma maionese vizinha. Ó, Leozinho, já tá acabando o cachorro quente. Que que é isso, Leozinho? Não vai dar nem pra tirar a thumb desse jeito aí. Ok, deixa os inscritos aí, amor. Queijo. Que que é queijo? Que que é queijo? Queijo. Deve ser do Pablo ou do Fravinho. Queijo do Prato. Queijo do Prato. Ó, o Leozinho não vai dar nem pra tirar a thumb, olha lá. Já que tá acabando o cachorro quente. Não tem como tirar a thumb de algo que não existe, né? Tira a thumb, tira a thumb. Tira a thumb do... Tira a thumb da tartaruga e coloca mais a tartaruga. Aí, ó, todo mundo aí, ó. Enchendo o bucho aí, Daniel. Quem vai acabar primeiro isso aí? O Leozinho acabou, né? O CR7 foi a última a chegar lá, acho. Ah, tá inteiro ainda. O Leozinho acabou. Ó o Vitinho também? Meu Deus, Vitinho. Tem que vender um plástico. Também? Tem que fazer um vídeo. Tem que fazer um vídeo, tem que fazer um vídeo. Tem que fazer um primeiro, ganhava outro. Ah, tem dó, Bom. Não, mas não era rápido, Daniel. Era maior quantidade, não era rapidez. Não foi, não. Quero ver na rapidez, quem come mais. O Leozinho ganha de mim? O Leozinho ganha de mim. Ah, não sei. E esse é meio, Daniel. Não é? Acho que dá uma disputa boa vocês, cara. Com o Pablo junto. Não é? Não é? Não é? Não é? É, né? É, né? Vai, Vitinho, vai, Vitinho. Joga no lixo, pode, pode, pode. Ó, Fabinho. Olha o Vitinho aqui, o Igor, que comeu o delicado dos outros. Pra mim tem que ser mais triste. Eu vou jogar lá no lixo. Então vai lá comprar hoje. Vai, vai. Mas ninguém tá te impedindo. Ó, tô jogando os dois no lixo, ó. Aí, tem mais ali, ó. Ó, mas é isso. O meu aqui tá no lixo. Não, 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 não. Não inventa, não, não inventa, não. Não inventa, ó. Não, não, ó. Galera, no próximo vídeo, cara, vai ser o pior vídeo de todos que é levando o Bob atravessando a cidade. Nossa. Ô, Bob, eu te odeio, por que você mora lá, o Bob? Acho que eu vou, não, Tio. Fica ali na barraca, então. Vou desossar. Você tá ligado? Posso acabar de vir aqui pra não. Não. O Deus é tudo escuro, né? Tem mato lá, né? É. Fica ali na barraca, meu pai tá ali. Fica lá com isso. Eu não vou, não. O quê? Meu pai. Fui embora. Tem dó, roda lá. É ótimo, eu vou ligar pro meu irmão. Tô cheio, rapaziada, ó. Ó, saliente. Não. A gente não tem mais um. Ô, minha casa tá tão pertinho, só. O Arthur, ele vai ficar ou vai ir? O cara é meio louquinho de lá e vai. Não vai. Mas mesmo assim, eu vou com esse corajoso. O quê? Porque se for aí, você vai ficar tão lá aí? De pé? Não faz, ô. Ô, tem vez que eu vou meia noite sozinho daqui até lá. Não, pra lá é de boa. Quem que vai lá, então? Eu. Você vai? Eu, você. Pra mim. Pra mim, vai? Vitinho. Vitinho não vai. Você vai, pra mim? Posso não. Meu filho nasceu. Você vai, Vitinho? Eu. Eu, você vai. Eu tenho que ir, né? Foi. Oi, morro lá. Você não foi no mundo enorme. Você não for, mas não vai. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não, eu tenho que ir. Não, se liga, não tá chamada perdida da minha mãe. Eu? Nossa, se os maiores da progresso. Essa tropa aqui vai se embora. Ô, Daniel. Você vai? Lógico. É gigante. Eu falei. Vamos contar quanta chamada perdida da minha mãe. Não, 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 não. Seis chamada perdida daqui. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Vamos, então. Vamos. Você vai? Lógico. Você vai, Arthur? Lógico. Você vai, Lido? Lógico. Óbvio. Partiu, então. Partiu, então. Partiu dos casinhos. Galera, no próximo vídeo vai ser um vídeo diferente, atípico. O vídeo indo pra boca do brejo, rapaziada. Partiu, então.